O Clube de Caça e Pesca de Macedo de Cavaleiros completou 43 anos. O presidente, que está à frente do clube há 25 anos, destaca mais de quatro décadas de crescimento, tendo atualmente 666 sócios. Aquelas direções passaram cá naquela altura, compraram este terreno, fizeram essas obras. Eu tenho, nos 25 anos também tenho feito muito trabalho, mas este património foi pelo carolice de todas as direções por aqui passaram. O número de sócios, temos estado sempre a aumentar, ainda hoje é de escrever aqui mais quatro sócios. Neste momento temos 666 sócios. Por lá encontramos um dos primeiros sócios, o número 10. Foi um dos fundadores do clube e destaca a dinâmica existente que tem permitido levar o nome de Macedo de Cavaleiros a outras localidades. Hoje em dia o clube tem uma projeção demasiado grande porque entra em campeonatos nacionais. É a junção da caça do clube, da confraria, e que nós tentamos que é trazer acima de tudo, nome a Macedo, e vou dizer, nome a Macedo, nome ao nordeste transmontano, que é das coisas mais bonitas que há no país, é o nordeste transmontano. Eduardo Vaz é filho do sócio fundador número 4 e desde criança que segue as pisadas do pai. Desde pequeno, aliás, hoje estou aqui precisamente de forma a portá-lo uma homenagem porque ele sempre quis fazer por Macedo e pelo clube de caça e pesca. Enfim, foi uma das principais opções dele, que ele era caçador e tinha também uma loja de caça e pesca. Portanto, eu estou aqui hoje numa homenagem, mas também satisfeito porque isto faz parte da minha vida. Presente nas comemorações do 43º aniversário, esteve também o vereador do município, Paulo Rougão. Para ele, este clube é um exemplo do bom associativismo que existe no concelho macedense. O clube de caça e pesca de Macedo Cavaleiros é o exemplo vivo da dinâmica do associativismo, da dinâmica da cooperação, do apoio, da resiliência. Porque, de facto, tem sido ao longo da sua vida um clube que tem dinamizado o objeto da sua associação, que é a caça e a pesca, e também tem levado o nome de Macedo além do nosso concelho. Recentemente apoiamos o clube na requalificação do edifício onde nos encontramos e anualmente damos, em função do seu plano de atividades, apoios financeiros para a concretização dos mesmos. As comemorações do 43º aniversário do Clube de Caça e Pesca de Macedo de Cavaleiros terminaram com o cantar dos parabéns ao clube. O clube de caça e pesca de Macedo de Cavaleiros A CIDADE NO BRASIL